Amores, o Avatar World atualizou e com essa nova atualização, amorzinhos, foram liberados bebês pra gente. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer alguns bebês com vocês aqui no Avatar World. Então se você já tá animado como eu estou, já deixa muitos likes nesse vídeo. E não esquece de deixar um comentário e também ativar o sininho de notificação e se inscrever no meu canal, né amorzinhos? Então bora lá meus amores, eu vou clicar aqui no botãozinho e agora eu vou clicar aqui em mais, né? Pra gente fazer um personagem a mais bem bonitinho e lindinho, não é mesmo, pessoal? É verdade. Aqui, gente, eu já atualizei o meu aplicativo, tá? Então quando vocês forem entrar aí no de vocês, atualize o aplicativo de vocês, porque senão não vai aparecer a liberação do nenenzinho, nenenzinho tchucu-tchucu bonitinho, entendeu? Então atualize aí no aplicativo de baixar, aí tudo bom, entendeu? Amores, e clicando aqui, olha só que bonitinho, minha nossa senhora, da parecida dos bebês. Que fofinho. Olha que bonitinho, gente. Aqui tem um tom de pele, né? Vamos fazer um menininho moreninho assim, bonitinho, que imagem de sol tutupão. Deixa eu ver aqui qual pele nós vamos escolher. Vamos escolher essa daqui, ó, moreninho. Ai, gente, essa ficou tchutchuquinha, né? Deixa eu ver esses olhinhos fofinhos. Será que vieram olhos diferentes? Eu não sei. Olha, um bebê com cílios, asmei. Um bebê bravo, porque ele é um bebê muito marrinho, tutupão. Aqui um bebezinho com olhinho tutupão, tá meio assustado, será, gente? Ai, um bebê coração, um bebê dorminhoco, um bebê atento, um bebê com olho de gato. Será? Sei lá, gente. Outro bebê com olho de gato, com olho de gatinho tutupão. Olha lá, um bebê desconfiado, gente. Um bebê sorridente, um bebê fanfura, um bebê tutupão, e um bebê normal, e um bebê normal. Tudo bem. Gente, de todos os olhinhos que tem aqui, eu vou fazer um bebê menina. Então eu vou fazer um bebê assim, amorzinhos, que tem um pouquinho de cílios. E vou colocar com um coraçãozinho nos olhos, porque fica diferente. Amor, e sobrancelha também, ó. Dá pra vocês colocarem sobrancelhas. Mas eu acho legal, pessoal, deixar sem sobrancelhas ou algo assim, bem fofinho, sabe? Sim. Bem... Ah, esse aqui ficou bonitinho, gente. Eu gostei. Eu vou fazer o cabelo dele de loiro, será, amorzinhos, ou de marrom? Marrom bombom. Vou fazer o cabelo marrom, pessoal. Olha aqui que bonitinho que vai ficar. Inclusive, eu tenho que trocar o cabelinho depois também. Olha só a boca. Cadê o cabelo? Ah, o cabelo tá lá embaixo. As boquinhas tem essa de dentinho. Ai, que tchutchuquinho, gente. Tem essa daqui babando, amores. Olha que bonito. Tem essa daqui falando, tem essa falando, tem essa querendo falar, tem essa sorrindo, essa meio rabugento, essa daqui tipo, acho que tá com dor de barriga. Essa daqui, olha que fofinha, parece que ele tá com bochechinha, né? Essa daqui fazendo o biquinho, essa daqui banguela. Olha que bonitinho, gente. Essas daqui a gente meio que já conhece, não é não, amorzinhos? Que já fazem parte aqui do nosso pacote do Avatar Word, não é não, pessoal? Olha essa! Esse daqui tem um dentinho na frente diferente dessa, mas essa daqui eu gostei também. Ai, amorzinhos, qual que a gente deixa, hein? Eu tô muito na dúvida. Eu também. Será que a gente deixa esse de dentinho? Ah, não, esse aqui parece que tá bravo, tá triste, sei lá, é tudo bom. Deixa... Ai, gente, essa daqui tá muito fofa. Mas eu não vou deixar isso aí, não. Eu vou deixar esse sorrisinho aqui, porque meu bebê é simpático, tutupão. Agora aqui nas bochechinhas, amores, temos os mesmos gestos, os mesmos desenhos aqui de bochechinha, ó. Não tem nada muito diferente, não, pra bebezinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ai, meu Deus do céu! Olha esse aqui, que fofo! Que fofinho! Eu não lembro se tinha, mas acho que não. Esses adesivos de rosto! Amei! Não, olha essa bochechinha aqui, gente, que bonitinha. Olha só essas pintinhas, tchutuquinha. Amei! Tudo! Olha só, melasminha bonitinha. Deixa eu ver aqui mais. Manchinhas bonitinhas, borboleta bonitinha. Isso aqui também é bonitinho. Ai, gente, eu gostei de tudo. Vou deixar esse que já tá ali, que vocês estão vendo. E acho que só, gente, acho que só porque tá fofinho. Agora no cabelo. Tô animada pra saber o cabelinho, tutupão. Eu acho que só vieram dois cabelinhos. Não, gente, olha o tanto de cabelo! Gente, tô passada, chocada. Eu também. Agora, deixa eu só mudar a cor do cabelo. É claro. E vamos definir. Olha, um bebê cabeludo. Que tchutuco. Um bebê mais... Ai, gente, esse cabelo tá muito fofo. Sério. Olha esse. Será que tem cabelo de menininha? Ah, mas mesmo se for de menininha, eu acho que tem que ser curtinho, né, amorzinho? Porque é um bebê. Quem é que já nasce o cabelo de Rapunzel, Mari Games? Presta atenção. Olha esse daqui, gente, com o nozinho pra cima. Ai, esse daqui é muito fofo. Esse daqui também. Ó, mas dá pra perceber que esses daqui são de menino, não é não? Olha só. Esse daqui de cima são os de meninas. Ai, gente, amei. Eu vou deixar esse. Achei muito fofo esse. Eu apaixonei. Agora, vamos deixar aqui, ó. O que que é, Wilson? Isso daqui é um negócio de escorrer nariz, gente. Ai, gente. Ah, lagriminha. Não tô dando conta. Isso aqui é meio que algumas coisas de banho. Será que acabou de sair do banho? O que que é isso aqui? Negócio do nariz. Ai, que tchutchuquinho. Gente, olha isso aqui. Ai, não tô dando conta. Gente, isso daqui é meu bebê menina, tá? Nós vamos fazer o bebê menino depois também, pra ficar bem tchutchuco. Olha aqui. Não, pera aí que eu vou tirar esse daqui. Não quero nada disso daqui, não. Eu não gostei. Agora, vamos ver a roupinha. Ai, meu Deus do céu. Não tô dando conta. Que coisa mais linda. Olha essa roupinha aqui, gente. Pira aí que não tá indo. Agora foi. Ah, essa daqui é pra trocar de cor. Não, gente. Pera que tem umas bolinhas ali. Ah, as bolinhas ali. As bolinhas. Eu não tinha visto as bolinhas. Olha aqui, amores. Que fofo. É de bolinha tchutchuquinho. Deixa eu colocar uma rosinha pra ver. Deixa eu ver se tem cor lourido. Ai, tô passada. Ai, que bonito. Ah, que lindo, cara. Eu amei muito. Deixa eu ver esse daqui agora de moranguinhos. Que fofa. Olha só esse daqui que é um tipo um cinza, né? Tipo, não sei. Olha esse daqui de florzinha. Que lindo, gente. Maravilhoso. Olha esse de estrelinha. E esse daqui de listras. Ai, amei, amores. Conta pra mim nos comentários qual é a sua roupinha favorita de tchucu-tchucu de nenenzinho fofinho. Fala pra mim. Olha esse. Amei. Olha esse aqui de bolinhas de xizinho. É. Gente, muito fofinho. Ah, meu Deus do céu. De baby shark. É muita, muita emoção pra minha vida. Olha aqui de baby shark. Combinou com os olhos baby shark. Inclusive, os olhos eu acho que eu vou trocar. Esse daqui parece um casulinho, não parece, amor? Olha esse daqui, gente. Ai, não acredito, Nilson. Deixa eu pôr um rosa aqui pra ver como é que vai ficar, amores. Deixa eu pôr um rosa pra ver como é que vai ficar aqui. Eu acho que vai ficar incrível. Olha aqui. Olha aqui. Ai, gente. Não, 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 não. Cadê o rosa? Eu falei que ia colocar o rosa e não achei. O rosa é tudo do pau. Aqui, amorzinhos, o rosa, ó. Olha só esse de pizza. Tô apaixonada. Olha esse. Esse aqui eu já fui? Esse aqui parece com esse aqui, não parece? É um pouco lembrante só. Lembrante. Rapaz, tá certo isso. Amei. Ai, gente. Esse de oncinha. Amei muito. Vamos só trocar o olhinho por um olhinho mais natural, né? E tudo mais. Vou colocar uma cor aqui maronzinha nos olhinhos dele. Tudo pão da dela, né, gente? Dela. E aí fizemos nosso primeiro bebezinho no Avatar World. Gente. Ai, que susto. Eu tô com bastante personagem assim porque eu tava com assinatura, tá, amores? Por isso. Porque o certo é só três bonequinhos pra gente. Vamos fazer agora um menininho. Fiz uma menininha. Como seria o meu bebê menino, hein? Como seria o meu bebê menino? Aqui no Avatar World. Bora colocar aqui o mesmo tom de pele, gente. Deixa eu ver, porque eles são irmãos, né? É verdade. Agora eu não lembro qual que era a pelezinha dela. Peraí, que eu acho que era essa. Cruzes. Que difícil. Menininho um pouquinho mais rápido de fazer, eu acho. Será? Ó, o olhinho do menininho pode ser esse. Ó, o menininho mais desconfiado. Ou o menininho mais dorminhoco. Ai, gente. Eu não tô dando conta, não. Eu acho que eu vou fazer o menininho dorminhoco. Pronto. Eu vou fazer o menininho dorminhoco. Bem tchuchuquinho. A sobrancelha, eu quero fazer a mesma sobrancelha. Quero pegar essa daqui também. E, gente, também tem que ser cabelo marrom, né? Tudo marronzinho. Por quê, meus amores? Eu não sei. Pra combinar, né, gente? E essa boba? Ah, essa boca. Ah, não. Vou deixar essa boca babando. Não é possível. Olha aqui de dentinho. E essa aqui, ó. Parece que tá roncando, gente. Eu não tô dando conta. Eu vou deixar essa daqui meio que babandinho. Que bonitinho, amores. Olha só os blushzinhos. Deixa eu tentar ver se vai ficar bonito com o mesmo blushzinho que a gente tinha colocado. Tipo o sinalzinho de irmãos. Amei! Agora vamos ver o cabelo? É claro. Qual cabelo será que a Mari Games vai colocar aqui, gente? Olha só, amores. Já aproveita e salva esse vídeo. Manda pros seus amiguinhos. Porque a gente tá te dando várias ideias de bebês aqui, amorzinhos. Pra vocês fazerem no avatar hoje de vocês, tá bom? Depois vocês atualizam aí que vocês vão ter acesso a todas essas belezinhas que estou te mostrando. Olha aqui o bebezinho careca. Que não é tão careca assim. Eu acho que esse aqui tá legal, né? Mas tem outro também. Tem um outro. Cadê o outro? Que fica pra cima. Aqui, gente. Se bem que a irmã dele tem muito cabelo. Então ele não pode ter poucos cabelos, não é mesmo, pessoal? Vamos fazer aqui, ó. Esse daqui será, meus amores? Meus amores? Eu não sei não, viu? Eu acho que eu vou fazer esse daqui pro menino. Ai, gente. Eu tô na dúvida. Socorro. Eu vou fazer esse. Achei fofo. Agora aqui nesse lado, vamos colocar alguma coisa assim? Eu acho que não, hein, amorzinhos? Será? Não quero. Olha lá. Não quero. Vamos ver agora a roupinha do neném, do menininho. Ó, o da menininha ficou aquele de oncinha, se eu não me engano, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, do menininho, eu tô pensando em pôr esse daqui, ó. Deixa eu ver os que tem cor pra mudar. E colocar um marronzinho pra combinar com a irmã, né, gente? Ai, gente. Esse ficou muito tchutchuquinho. Ficou muito bonitinho. Cruzes. Olha só. Esse daqui também, ó. Que dá pra trocar de cor. Olha, de coraçãozinho, gente. Mas eu acho que eu vou pôr esse daqui mesmo, porque é de menino. Amei, amores. Vamos ver como é que eles estão ficando. Olha, meus dois bebezinhos tchutchuquinhos. Ai, eu vou fazer mais um rapidinho, gente, porque é tão bonitinho, né? Vocês estão gostando, amores? Eu quero depois votação nos comentários de qual que vai ficar mais bonito, hein? Depois eu quero todo mundo votando nesses comentários. Vou fazer um bebê desconfiado agora. Meu bebê desconfiado agora, gente. Depois eu quero todo mundo votando nos comentários pra saber qual bebê é o mais bonito. e eu vou falar pra vocês qual que é qual depois, tá bom, gente? Agora, olha só. Deixa eu ver a boquinha desse. Esse daqui tá desconfiado que ele quer comer? Será? Não sabemos. Olha lá. Não, esse dentinho combina muito com esse olho, gente. Olha esse dentinho desse desconfiado. Cruze, senhor. Tem que parar de ser desconfiado, meu senhor desconfiado. Vou colocar aqui o mesmo blushzinho. Deixa eu ver aqui até o final. Ai, isso. O que é isso aqui, gente? Olha lá. Máscara facial na criança. Não tô entendendo, Wilson. Ah, o cabelinho agora, meus amores. Bora pro cabelinho. Vou colocar esse daqui. O outro a gente usou qual mesmo, hein, meus amores? E pra lembrar agora qual que a gente usou no outro, hein, que eu não tô lembrada. Cruzes. Esse daqui, vamos fazer desse. É, vamos fazer esse daqui, desse daqui. Pronto, desse daqui. Vai ficar bonito. Cadê o cabelo marrom? Não sei se vai ser esse ou vai ser esse. Ai, gente. E se esse daqui for de menina? Ah, vou fazer esse aqui. Esse daqui é mais novinho, será? Eu não sei. Vou colocar esse daqui. E a roupinha? Ai, gente, muito fofinho, né, não? A roupinha, eu quero que seja também marrom, porém um desenho diferente, né, amores? Por exemplo, assim. Deixa eu colocar o marrom nesse pra ver como é que fica. Deixa eu pôr o marrom nesse pra ver como é que fica. Ó, tem uns marrons diferentes aqui. Esse daqui tá ganhando por enquanto. Esse aqui eu acho que tá bonito. Esse último. Deixa eu ver aqui em cima. Esse daqui no marrom, mas não. Esse aqui já tá no marrom. Ai, esse de florzinha é tão bonito. E esse de bolinha, gente. Olha que chuchuco. Ah, não. Mas esse aqui eu acho que tá melhor, né, não? Olha, do Baby Shark. Eu tô amando esse do Baby Shark, amores. Tá muito chuchuco. Agora eu vou colocar esse daqui. Quer ver? Cadê, meus amores? Cadê? 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 Crurrus. Estava aqui agora há pouco na minha frente. Cadê, gente? Eu acho que era esse daqui que eu tinha... Esse que eu tinha falado. Olá, meus amorzinhos. Que bonitinhos. Ai, gente, eu tô emocionada. Peraí, deixa eu ver aqui o lugar. Ai, vamos aqui nessa casa? Porque tem uma pessoa aqui que pode segurar os bebezinhos. Olha só. Nada de ir pra piscina agora, minha senhora. Olá, gente. Ai, gente, eles ficam aqui chuchuquinhos. Vou pegar minha nenenzinha bebezinha. E olha os gestos. Tem vários gestos, ó. O primeiro gesto, ela faz... Minha! Nossa senhora! Ué! 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 Ai, a cara da pessoa toda desesperada. Tá querendo cuidar da criança. A criança tá chorando. Ô, desespero, né? Gente, sabemos como é que é, né? Não. Ó, gente, o olhinho da criança. Como é que fica? As bem. Tem esse gesto aqui também que ela joga a criança pra... Quase jogou pra cima. Olha, ela só... Ela só vai, mas não vai, entendeu? Aí tem esse daqui também, ó. O que que ela faz? Ai, meu Deus do céu. Que coisa fofa. Ai, eu não tô dando conta. Que bonitinho. Quero fazer a estolinha. Olha só esse gesto aqui. Esse aqui ela faz o quê, hein? Ó lá, ela vai dormir. Ela vai nananeném. É o nananeném bonitinho? É. Ó lá, gente, até... O que que é isso? Ah! Ela tem número dois. É, eu vou desmaiar. Ah, credo. Cruzes. De novo. Ó lá, fazendo força. Soltou pum. Cruzes. Hum, pedido. Deixa eu tirar esse aqui. É. É. Corrou, gente. Eu amei muito. Ai, que lindo, maravilhoso. Perfeito zero defeitos. Deixa eu pegar meus bebezinhos. Todos os meus bebês. Tutu pum. Hoje. Cadê meu outro bebê? Joguei ela na piscina. Meu Deus do céu. Rapaz, tá certo isso. Só dá pra colocar um bebê por cena. Ai, que susto. Que susto. Achei que desse pra colocar somente um bebê por cena. Eu ia ficar muito triste. Ó lá, gente. Que fofura os nossos bebezinhos. Comenta aqui pra mim nos comentários qual foi o seu preferido. E também deixa muitos likes, muitos compartilhamentos, muitos comentários. Que eu quero saber muito o que vocês estão achando, tá bom? Ah, eu vou deixar pra vocês passando dois vídeos aqui na tela pra vocês clicarem e assistirem e matronarem, tá bom? Então, ó, se inscrevam em todos os nossos canais, tá bom? Pra vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece nesses games maravilhosos. Ô, super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.